Fala pessoal, eu sou o FMI Renatam Bom, primeiro de tudo eu queria deixar bem claro que eu tô gravando pela segunda vez Porque a primeira vez que eu gravei eu fiquei 20 minutos falando E não tinha apertado o botão de gravar Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês quem são os criadores de 3 Wonder Weapons Eu vou fazer esses vídeos de vez em quando Eu coloquei 3 porque esse vídeo tá grande, não tá tão pequenininho assim E porque eu vou poder fazer mais vídeos diferentes falando de outras Wonder Weapons também Eu tentei colocar 3 Wonder Weapons bem diferentes umas das outras Pra explicar pra vocês a origem, 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 origem tá bom De cada uma delas, se tá maneiro porque eu organizei um roteiro aqui, mó legal, caralho Tem umas 30 linhas dessa porra Mas vai valer a pena, vocês vão gostar do vídeo, eu tenho certeza disso Só não sei qual vai ser o título chamativo que eu vou colocar pra fazer alguém entrar aqui Porque senão ninguém entra e eu não ganho dinheiro Ah, mentira, não tenho pagamento, eu sou um bosta Então parei de enrolar aqui e vamos começar direto o assunto do vídeo Que são as 3 Wonder Weapons e seus criadores Que vocês não sabem quais são os criadores e também não sabem quais são as Wonder Weapons desse vídeo Vamos começar então com a Ray Gunn Calma, você deve estar pensando que você sabe quem é o criador dela Talvez você saiba, beleza Mas talvez você pense que é um cara que eu também pensava que era Mas não é e na real é outro cara que criou a Ray Gunn Vamos começar que agora tem duas linhas do tempo diferentes, importantes na história A linha do tempo da Origins e a linha do tempo original da World at War até a Barred do Black Ops 2 Cada uma delas tem um criador diferente É, exatamente, exatamente pra fuder você e deixar você mais confuso ainda Na The Giant a gente vê várias vezes o Richtofen se gabando de ter criado a Ray Gunn Porém, na verdade, entretanto, todavia Caralho, eu sou foda mesmo É verdade, ele criou a Ray Gunn Mas ele criou a Ray Gunn no universo dele No universo de Origins, onde o Grupo 935 já estava fundado lá na primeira Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial Foi sim Edward Richtofen quem fez, quem inventou e quem montou a primeira Ray Gunn Só que no nosso universo original e que presta Nós sabemos que isso não é verdade Quem criou o primeiro modelo de Ray Gunn foi o Dr. Ludwig Maxx Oh, foi ele quem montou o esquema da Ray Gunn e quem montou a primeira também Muita gente pensa que é um tal de Dr. Porter que fez Mas eu já vou explicar isso melhor daqui a pouquinho No computador do menu principal do Backup Zoom Existe uma parte dedicada exclusivamente à Ray Gunn Onde diz que seu criador é Ludwig Maxx, líder do Grupo 935 E ele a construiu na instalação de Dare Riz Mas aí você se pergunta então Por que a versão Pack-a-Punch da Ray Gunn tem o nome Porter Que também é um cientista que construiu uma Wonder Weapon? Na vida real, o criador dos Zombies Durante o desenvolvimento de National Totem lá no World at War O Jesse Schneider, acho que esse é o nome dele, escroto pra um caralho Criou uma arma pra tornar a marca do modo Zombies Mas ele não conseguia encontrar Então um homem chamado Max Porter levou a ele um dos seus projetos A Ray Gunn original O Jesse gostou tanto que ele resolveu colocar ela no jogo E fazer homenagem a Porter na arma com o seu upgrade Quando você faz Pack-a-Punch na Ray Gunn Fica alguma coisa de Porter Arma X2 de Porter Alguma coisa assim Então ela se refere ao Porter da vida real E não ao Porter do jogo Mas sim, existe um doutor chamado H.Porter E ele criou uma Wonder Weapon Mas não é a Ray Gunn Agora vamos direto à outra Wonder Weapon Essa aqui é uma que vocês talvez não sejam tão fãs assim Não quer dizer que ela não seja boa Mas quer dizer que eu, por exemplo, nunca fui um fã muito grande dela Nunca usei ela muito E talvez algum de vocês nem conheçam essa Wonder Weapon Alguns conhecem ela pelo nome, mas nem sabem o que ela faz Se bem que, tipo, só pelo nome dela você já meio que sabe o que ela faz Mas beleza Eu tô falando da 3179 JGB 2015 Agora eu tenho certeza que você sabe o que ela faz Não, gente, tô zoando Esse não é o nome que ela costuma ser chamada E que você já sabe o que ela faz pelo nome O nome dela popularmente é Baby Gunn Ela é do Black Ops 1 do mapa Shangri Lixo Tinha que ser um nome bem escroto pro mapa bem escuro Como eu tava dizendo, a arma conhecida popularmente por Baby Gunn pertence a Shangri Lá Ela teve origem em um lugar desconhecido e ela foi criada pelo próprio Dr. Maxis também O cara é foda, mano, tá tirando Isso foi confirmado pelo Richtofen em uma fala durante o gameplay Uma curiosidade muito interessante do nome da arma 3179 JGB 215 Peraí, eu coloquei 2015 e agora eu coloquei 215 Eu não sei, acho que eu fiz merda É 215, não é 2015 não, gente Eu falei muita merda A curiosidade é que se você transformar as letras que tem no nome da arma No caso, J, G e B Em seus respectivos lugares no alfabeto Por exemplo, A igual a 1 2 igual a B, sacou? Porque, tipo, é Se você tem um cérebro, você entendeu Transformando as letras em números Fica 71, 79, 10, 7, 2, 215 Agora eu tenho certeza que você sabe o que fazer com esses números É claro que não, né, véi? Nem eu sabia o que fazer com esses números Até o cara me vir aqui e me falar Reorganizando os números, a gente tem 71, 1072, menos 79, 2, 15 Jogando essa latitude e longitude no Google Maps A gente encontra um local lá no Himalaya Que possivelmente seria a localização no mundo real de Shangri-La Muito legal essas... Eu acho muito show esses negócios Que eles colocam esse mini-streg no jogo Que você descobre E daí você vai lá e encontra o local do... Mano, isso é foda demais Agora a gente chega na puta aula de história Que eu vou dar pra vocês Só pra explicar o nome dessa arma Saindo um pouco dos primórdios dos zombies E avançando um pouquinho mais Pra uma Wonder Weapon mais recente Temos a KT-4 Abreviação pra Kusanagi no Tsurugi Puta, nome feio Que é o nome de uma arma lendária de verdade No Japão existem três tesouros sagrados Um deles é uma katana com o mesmo nome da Wonder Weapon Apesar de não termos pista alguma sobre quem criou a arma A gente pode deduzir seguindo algum raciocínio lógico O nome da arma, obviamente, faz parte da cultura japonesa E tem um significado muito grande pra como ela é construída Na mitologia da katana A Kusanagi no Tsurugi Foi obtida por Susanoo Após matar a serpente de oito cabeças Yamata no Orochi Ele encontrou a espada dentro do corpo dessa serpente Presenteando a sua irmã Amaterasu com ela Pra gente conseguir as peças da KT-4 A gente tem que matar aranhas, zumbis Tudo com uma representação bestial Uma representação de besta assim como a serpente Ou seja, a arma veio de uma besta Assim como a katana histórica Essa arma não é muito vista em batalha Ela costuma trazer o aviso do começo do fim O que também é muito interessante de você relacionar com a história E com o final de Revelations Que veio um pouquinho depois do lançamento do Zetsubonoshima Agora a grande questão é Quem criou a KT-4? Ela é uma arma encontrada em uma base japonesa da divisão 9 É uma arma que carrega um nome que leva muito da cultura japonesa Então a gente pode assumir que a divisão 9 Que é japonesa Foi a organização inventora da KT-4 Em uma das salas pelo mapa a gente pode ver um quadro com um cientista segurando uma das partes da arma Aquele frasco verde brilhante que a gente consegue matar um zumbi A gente pode assumir então que o momento em que a gente consegue o frasco Consegue o frasco dropado de um zumbi É o momento em que a gente matou esse doutor da foto Esse cientista da foto e ele dropou o frasco Então não é muito difícil a gente assumir que provavelmente Não é muito ilógico pensar que ele seria o criador da KT-4 Cientista carequinho, bonitinho, com jalequinho e branquinho que a gente mata Ele criou a KT-4 E assim a gente encerra a origem e os criadores das nossas 3 primeiras Wonder Weapons dessa série Eu não sei se eu vou continuar com essa série Depende muito do feedback de vocês Eu quero ver se a gente consegue chegar em 150 likes E eu vou fazer o próximo vídeo Vocês podem deixar sugestão pra Wonder Weapon aí nos comentários Assim como o que você achou desse vídeo Sugestões pra qualquer tipo de vídeo futuro 150 likes, tô contando com vocês Um abração, não esquece de clicar em outros vídeos do canal Você que é novo, tá tendo muita gente nova agora no canal Clica aí nos vídeos, eu sempre deixo no final de cada vídeo vários vídeos E você pode dar uma olhada pelo canal Eu tenho certeza que você vai gostar 150 likes, abração, muito obrigado Valeu, falou, até mais